O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, defendeu nesta quinta-feira a decisão de vetar a compra da vacina russa. As informações sobre a presença de adenovírus replicantes constam dos documentos entregues à Anvisa pelo desenvolvedor da vacina Sputnik V. Horas antes, os criadores da Sputnik V anunciaram a apresentação de uma ação judicial por difamação contra a Anvisa por difundir informação falsa e incorreta. A agência se recusou a aprovar o fármaco e alegou que a vacina continha uma versão ativa de um vírus. A Anvisa foi acusada de mentir, de atuar de maneira antiética e de produzir fake news sobre a identificação do adenovírus replicante em documentos que tratam da vacina Sputnik V e é um retrato temporal. Ele pode ser modificado. Não estamos fechando porta a absolutamente nada. Esses dados apresentados podem ser revistos, corrigidos e reapresentados, Mas a decisão do regulador é o retrato do momento. E no momento, naquela segunda-feira passada, não nos foi possível aprovar o que nos deu grande tristeza. A Anvisa se opôs na última segunda-feira aos pedidos de vários estados do país para importar a vacina por considerar que faltam dados para garantir sua segurança e eficácia. A direção da agência seguiu a recomendação de seus especialistas, que observaram incerteza sobre o imunizante, que ainda não foi aprovado pelos órgãos de saúde da União Europeia e dos Estados Unidos.